Vai, tô no streak, velho. Deixa eu pegar esse da bomba ab, hein, mano. Se eu pegar vai ser a crítica demais, velho. Comentário ao vivo, ainda vai ser zica pro pânteron. Cê consegue. Eu consigo, velho. Mano, ele é mó noob. Olha ele se faz no stand. Se ele me matasse, eu ia me exaltar, eu diria. Faltam dois, hein, faltam dois. Calma, calma. Vou camperar aqui. Ih, vai morrer pro próximo, hein. Não, calma. Falta dois, vai morrer. Mata esse cara, mata esse cara. Falou, falta um, falta um. Nossa, não, na cara cê vai. Vai se fuder, mamão. Calma, cadê os inimigos? Ai, meu Deus do céu. Tô falando. Não foram os eles. Não, não. Nossa, velho. Caralho. Caralho, velho. Ô, 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 ô. Fã. Deixa eu jogar aqui. Poderológico. Fala aqui nesse negócio aqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Caralho, velho. Destruí o bagulho, mano. Deixa eu jogar aqui na loja aqui. Olha essa lógica aqui. Aqui, ó. Meu Deus. Beleza, quem quer, né? Nossa. Grande aí. Beleza. 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 Meu Deus, velho. Acho que quebrou. Será? Peraí, vamos confessar. Vamos ver se dá pra jogar ainda. Dá. Dá muito pra jogar. Liga de...